Grupos folclóricos animaram a primeira noite do Arraial do Ipen para celebrar a diversidade cultural do Maranhão na abertura do maior São João do mundo. A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Valle, prestigiou a festa, acompanhada de deputados estaduais, do governador do estado e da primeira dama. A chefe do parlamento destacou a importância do São João do Maranhão. É muito vibrante ver aqui a cultura do Maranhão, junto com mais renda, junto com todo o folclore, o povo do Maranhão aqui presente, o Arraial lotado, as cores maravilhosas, as brincadeiras, eu estou muito feliz. Os deputados também festejaram. A gente fica feliz de ver novamente a cultura do Maranhão fortalecida. Esse ano o São João vai superar as expectativas, inclusive o Carnaval, que já foi um grande Carnaval. E o compromisso do Bernardo Brandão foi exatamente esse, fazer o maior São João da história do Maranhão. É o São João que hoje não é só do Maranhão, é do Brasil, é do exterior. O Bernardo Brandão fala que é o maior São João do Maranhão. O povo do Maranhão confirma isso. E os nossos visitantes de outro estado e outros países também chegam ao Maranhão e se deparam com essa grande festa habitual, cultural, que é a tradição da família maranhense. Ao som de cantadores do Bumba Meu Boi, o governador Carlos Brandão e a primeira-dama Larissa Brandão oficializaram a festa que este ano tem o apoio do governo em mais de 70% dos municípios. O povo maranhense gosta da nossa cultura, da nossa tradição e a gente tem que fortalecer isso. A cidade está cheia de turista. Enfim, um momento para todo mundo se distrair, resgatar nossa cultura, fortalecer nossas tradições. E acima de tudo, gente, geração de emprego e renda. O público não decepcionou e compareceu em peso para prestigiar a festa mais amada dos maranhenses. Nosso Maranhão precisava de um arraial assim, como sempre eu venho e admiro demais. Sempre estou com minha sobrinha de Brasília e assim, nós temos que dar valor à nossa cultura. Nosso Maranhão é muito rico, nosso artesanato, nossa comida, nossa dança. A estrutura do arraial do Ipem foi toda preparada para receber gente de todos os cantos do mundo. Acessibilidade, segurança, comidas típicas. Dois palcos. Em cada canto, um convite para fazer um selfie ou um registro com a família. Muita animação, né? Muito bom, o arraial. Super tranquilo, o policiamento está maravilhoso. Super tranquilo para trazer a família, participar. Está perfeita. O Maranhão todo é uma capital folclórica, uma capital que quando chega na época de São João, sabe aproveitar e tem sempre as melhores brincadeiras para todo mundo. Serão mais de 60 dias e mais de 1.200 atrações na programação, gerando renda, movimentando a economia e valorizando a riqueza cultural do Estado. Feito com muito amor, para a gente entregar um grande trabalho para vocês, um ambiente super familiar, seguro, diversas atrações culturais, que é o nosso ponto principal, atrações maranhenses. Vamos valorizar de fato os artistas maranhenses. Serão mais de 65 dias de apresentações culturais nesse São João. Tenho certeza que a gente vai movimentar muita economia, gerando muito emprego, muita renda. E aqui no Ipem serão mais de 30 dias de festa. A estimativa de público, segundo a Secretaria de Estado da Cultura, é de 15 mil pessoas por dia no Arraial do Ipem. A partir do dia 8 serão abertos novos arraiais em São Luís e também regionais maranhenses. Programação especial também no Arraial da Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu estou encantada hoje com o maior São João do mundo, a qual eu quero parabenizar o nosso governador Carlos Brandão, que tem feito um belíssimo trabalho e valorizado o nosso São João no Maranhão. Querendo dizer também que na Assembleia não será diferente, será o São João da Lema. E nós estamos aguardando todos vocês, ansiosos, preparando uma festa linda nos dias 15, 16, 17 e 18. Venha conosco para o São João da Lema. Agora é preparar a matraca e curtir o São João do Maranhão, que está só começando. Música